Quem cria essas religiões? Quem é que faz essas coisas todas aí? Quem é que constrói esses templos onde Deus não habita? Os construtores rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular principal de esquina. São construtores de quê? De templos. Onde Deus não habita. Olha quantos templos na história vêm construindo todas essas religiões. Então aí você vê, isso aqui já foi escrito em 22 de janeiro de 1870. Há 150 anos. E as pessoas, poucas pessoas sabem disso. Só eu que tenho colocado isso e as pessoas colocando aí na internet. Eu dizia, Pedroz é louco, é doido. A maçonaria está lá, o Hérgio Soares tem um bicho Macedo, é de Deus. Irmão, isso aqui são esses falsos judeus. Eles parecem com judeus, mas não são. Parecem com cristão, mas são falsos. Por isso as duas bestas de Apocalipse, a primeira é um falso cristão. É um falso profeta, a primeira besta, que emerge das muitas áreas. E a segunda é o mestre do barro, Israel. Ele parece com um cordeiro, uma ovelha, né? Mas não é um cordeiro, é um bode. E fala como dragão satanás. Tem dois tipos. E ele vai botar a marca de Salomão. Que é um homem que abandonou Deus, abandonou o povo de Israel. É um falso Salomão. Um falso judeu. Foi se juntar lá com os pais de Zábio e fez essa confusão toda. E nem segue o Deus do Antigo Testamento, nem o Novo. E o próprio Jesus identificou isso. Salomão não tem nada a ver comigo. Eu sou maior que Salomão. Sou maior que o Templo de Salomão. Eu sou o Templo. Eu caí e reergui o terceiro dia. E de Salomão vem toda a maçonaria criando todas essas religiões. Isso tudo é a ONU, é o Vaticano, é o Estado de Israel. Eles vão ficar juntinhos, irmão. Vão ficar juntinhos. A nossa esperança é essa daqui. Eu sempre falo. Nós trazemos, mostramos todas essas informações ruins que estão acontecendo no mundo. Para você saber que as informações aqui são todas verdades. Mas tem uma grande esperança. O mundo não precisa ficar desesperado. Tem a esperança. Desde o Jardim do Éder, Deus disse que ia sair do ventre da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Essa serpente aí da China, do dragão, o dragão, a antiga serpente. Olha o que diz aqui. Apocalipse 17, falando da igreja prostituta. 13 e 14, que era o capítulo 17 e 18, falando da igreja prostituta. Esses dez reis têm uma mesma ideia e entregarão seu poder e autoridade à besta. Vocês viram a gente lendo ali, falando que a ONU quer o mundo todo com uma mesma ideia? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Olha lá. Só para se você cochilou ali e não viu. Vamos voltar aqui. Aquele que é o povo todo. Olha aqui, um pensamento único de um supergoverno mundial. Está aqui. A face oculta da ONU. Exatamente como a palavra de Deus fala. Esses que se dizem judeus e não pertencem a sinagoga sataná são mentirosos. E eles têm uma mesma ideia. Gente, o que é que você quer mais prova da palavra de Deus? Que a palavra de Deus é viva e eficaz? Que nada disso aí que está acontecendo em Israel, no Vaticano, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Tudo isso é falso. Criado pelo comunismo. Por isso que vem desde aquele tempo que matou Jesus, daquele Vaticano, daquela Roma. E a igreja de Cristo sempre reunindo nos lares, nas casas, como nós passamos esses dias. E vai ser daqui para diante também, irmão. Chega lá em qualquer religião dessa aí que diz que é batista, católica. Abre a palavra de Deus e fala. 10% disso que nós estamos falando aqui. Eles te põem para fora. Te põem para fora. Não, nós não seguimos isso não. E você fica com aquela cara de idiota. Gente, já passei por 10 religiões. Aí chega aqui na internet. Me conta o doutor Pedrosa. Certo. O doutor Pedrosa está falando tudo. Tudo é certo. Está aqui. Quantos de vocês, se eu for perguntar, todos que estão me assistindo aqui. Por quantas religiões vocês passaram? Quanto que vocês foram abandonados pelas suas famílias? Desprezados, perseguidos, odiados por todos por causa do nome de Jesus. Quantos? Muitos e muitos e muitos irmãos. Muitos irmãos. Então, você vê aqui, nós vamos voltar aqui, eles têm uma mesma ideia. Então, esses 10 reinos, esses 10 reis têm uma mesma ideia, entregarão o seu reino e a autoridade à besta. Essas duas bestas, de Israel e de Roma. As duas bestas. E vão eleger um líder mundial. E estes, estes vão dizer que a ONU, a maçonaria, aquela igreja católica antiga, desses romanos, esses da sinagoga de Satanás, que se diz os judeus e não, que eles vão fazer esse reino que vai reinar sete anos aqui na Terra, essa nova ordem mundial, estes combaterão contra o Cordeiro. Não é o bode. Combaterão contra o Cordeiro, Jesus. E o Cordeiro os vencerá. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está tendo certeza? Aqui é um programa que a gente mostra esperança. Ninguém aqui está desesperado. Ah, viu o coronavírus, fica todo mundo desesperado. Irmão, o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você está preparado para encontrar com Jesus, irmão, por que está desesperado? Agora, se não está, prepare. Porque ninguém escapará do juízo de Deus. Ele fala isso várias vezes na Bíblia, através do profeta, do próprio Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. Ninguém escapará do juízo de Deus. Não adianta nem que você pode tentar se esconder em bugger, ir para o inferno, ir para cima das nuvens, no fundo do mar. Deus diz que manda a serpente lá te morder. Só tem um jeito. Se acertar com esse Cordeiro aqui. E estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Por que ele vai vencer? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamado os eleitos e fiéis. Olha ele aqui, como sai uma espada da sua boca, um sopro como a espada que destrói Satanás. Esse bode aqui de cima, da mão espalmada das iluminárias. Esse troço feio. Como é que eles podem chamar isso de Deus? É um demônio, não é Deus. Ele vai se assentar no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus. Ele brama como se fosse o leão da tribo de Judá. Ele não é um leão da tribo de Judá. Ele não é um leão, é uma gazelinha. Está vendo? Então, olha a formosura de Deus. Só Satanás, quando ele contempla o anticristo, a formosura de Jesus, ele cai. Só a formosura do reino de Deus, irmão. Por que Satanás não se manifesta aqui no mundo? Dá as caras dele, se manifesta, eu sou Satanás, agora eu estou aqui em carne e osso. Não se manifesta, porque dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus. Ele sabe a formosura que está dentro de cada um de nós. Por isso a ONU quer matar tudo quanto, povo de Cristo, de Deus. As religiões são que matam as pessoas, as guerras. Está aqui o Scarlet in the Beast, 1300 pais, todas as guerras no mundo feitas pela religião maçonaria, que é a satânica, a mãe de todas essas outras prostitutas, ela que cria essas religiões todas. E esses homens começam a ir. Então, essa é a esperança que tem para a Igreja de Cristo. Eu vou tentar falar rapidamente aquilo que eu comecei ontem, falei aqui. A carta da ONU foi escrita pelo traidor, esse aqui, sem vergonha aqui, Alger Riz, Mulatov, Vyszynski, carta da ONU. Está o endereço aqui, Planalto, governo, tal, decreto, 1930. Está lá, a carta da ONU lá, se você quiser acessar. Alger Riz foi político dos Estados Unidos, alto funcionário do Departamento do Estado. Em 1948, foi delatado qual espião a serviço dos comunistas. Compraram, eles compram. O cara já é sem vergonha, mas eles dão um dinheirinho e compram. E compraram. Alto funcionário do Departamento do Estado, delatado qual espião a serviço do governo soviético da Rússia, dos comunistas. Não aceitou a acusação, mas em 1950, em plena Guerra Fria, foi condenado por perjúria e cinco anos de prisão. Então, você sabe quem escreveu essa carta. Foram os comunistas, foram os maçons, foram os satanistas, aqueles dos falsos judeus e da falsa igreja que eles criaram. Dois, que Riz Mulatov tinha definido, naquele acordo secreto, que o chefe militar da ONU sempre, presta atenção, sempre seria um russo, indicado por Moscou, por comunismo. O chefe militar. Numa guerra mundial, quem vai matar? A Rússia. Vão matar quem? Nós somos do capeta? Vão matar os cristãos. Eles são de Deus. Deus vai deixar a gente lutar. Porque Ele falou, não, nessa guerra, vós não tereis que guerrear. Eu vou arrebatar vocês. Nossa batalha é essa que nós estamos fazendo aqui agora. Batalha espiritual. Pregando o Evangelho. Então, sempre a ONU vai ter um líder militar indicado por Moscou, ou seja, um comunista, um satanista. E pode ser até esse presidente da China aí agora. Três. Você sabia que seu encontro secreto em Ialta, Roosevelt e Stalin, ou seja, o presidente dos Estados Unidos e o comunista Stalin, você vê, todos eles têm nome como se fossem de judeus. Mas não são, são falsos judeus. Stalin, Lenin, Trost, Marx, Kohl, Marx, tudo como se fossem judeus. São da sinagoga de Satanás, esses falsos judeus que servem a Satanás, porque o judeu verdadeiro serve a Cristo. Porque ele entende que Jesus Cristo é o Messias, que veio através dos judeus, mas para o mundo inteiro. Então, você sabe que o encontro entre eles, seguindo as ordens dos iluminados, ou seja, dos russos, da maçonaria, da maçonaria francesa, do catolicismo, eu sempre falo isso para você saber que é a mesma M, a mesma coisa. Operando por meio do Conselho Federal de Roma, decidiram que a ONU deveria ser colocada em solo norte-americano. Olha como que eles se prepararam. Uma porcaria dessa, num solo de um país cristão. A ONU está destruindo os Estados Unidos, os cristãos estão fazendo. Isso é um abaixo-assinado. Eles estão rodando nos Estados Unidos, mostrando isso daqui, que eles querem tirar a ONU dos Estados Unidos. 4. Você sabia que a maior parte da Carta da ONU, copiada, intacta, palavra por palavra, do Manifesto Comunista de Karl Marx e da assim chamada Constituição Russa? Irmão, a Carta da ONU é a carta dos satanistas, dos comunistas. A ONU é a instituição. Não digo uma filial, não. Acho que é a cabeça do comunismo. Está dentro dos Estados Unidos, aqui na América. Vocês estão conseguindo entender o que é PT, o que é comunismo, o que é esquerda? O que é maçonaria francesa? O que está ligado aos cavaleiros templários, que sempre guerrearam junto com a Igreja Católica? Eu vou mostrar aqui um estudo, estou preparando ainda, das nove cruzadas. A mesma coisa, que vinha de 1118, eles continuaram fazendo as mesmas guerras lá, entre árabes e judeus. Tomavam lá Constantinopla, depois iam lá, tomavam Jerusalém e voltavam para Jerusalém, aí faziam um acordo lá, rolavam dinheiro, matavam um montão de gente, embolsavam dinheiro, voltavam para a Europa, cruzavam a Europa toda. Por isso o nome era Cruzadas. Para ir lá, em direção a Jerusalém, a Constantinopla, onde era a capital de Roma, a capital do Império Romano. Você sabia que os dois únicos senadores que votaram contra a Carta da ONU, eles tinham lido a Carta? Os outros votaram sem ler, sabia? Dois únicos senadores que votaram contra a Carta da ONU, eles tinham lido a Carta? Por isso que eles votaram contra. E os outros, todo mundo é da ONU, vamos lá, vamos embora, é da maçonaria? Não, a maçonaria mandou votar em bloco, é tudo aí, pode votar. É assim, aí ó, os dois únicos que leram, não votaram. É aquilo que igual o Lula diz, eu assinei aqui os direitos humanos, o plano nacional de direitos humanos, o plano 3, sem ler. Lembra que ele fez isso? Aí eu fiquei surpreso, porque eu pensava que o Lula nem sabia ler, ou ele não leu, porque eu não sabia ler, mas ele disse, eu assinei o plano nacional de direitos humanos, que persegue a igreja de Cristo, proíbe fazer culto nas ruas, continuar protegendo bandidos, prostitutos, homossexuais, tudo isso aí, no plano nacional de direitos humanos da ONU. Qual o plano nacional de direitos humanos? 1 e 2. O Fernando Henrique votou. Até os 18 anos você não pode trabalhar, que é crime. Você pode matar, você pode roubar, você pode prostituir, você pode traficar, você pode vender droga, maconha, cocaína, você pode usar, você pode sequestrar, você pode matar, você pode fazer aborto. A ONU garante. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo isso, será que uma pessoa não consegue entender a TV Globo, as televisões, que a ONU é uma instituição do inferno, do capeta, que esse Fernando Henrique é desses comunistas, lá do Fórum de São Paulo, e essa turma toda aí, que está aí, tudo dentro da maçonaria de Lúcia. Eu não sei até quando eu vou ter esforço, garganta, para falar, irmão. Você sabia que a ONU foi fundada... Eu escrevi tanta coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo, que até pulou aqui a linha. Você sabia que desde que a ONU foi fundada, a escravização comunista cresceu de 250 milhões para 1 bilhão, ou seja, cresceu quatro vezes mais a escravidão. Então, o governo satanás, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, e veio para libertar. Conhecereis a verdade, a verdade eu vou libertar. Satanás veio para matar, roubar e destruir, escravizar. Olha lá na China, como é que estão vivendo aquele povo lá. Tudo escravizado, trabalham lá, passam fome, necessidade. Olha na Coreia do Norte, olha lá, matam os cristãos e ninguém faz nada. Eu denunciei isso aqui, tem uns 4 ou 5 anos, que a ONU deu lá para o Kim, aquele Kim dos Infernos, não sei, 800 milhões de dólares para ajudar as criancinhas da Coreia do Norte. Meu irmão, ele comprou aquilo tudo em armamento, de guerra. A ONU deu dinheiro para ele. Para que você deu esse dinheiro? Não, é para ajudar as criancinhas de lá. As crianças cristãs estão comendo aquelas algas que sobram assim do mar, quando vem aquela sujeira do mar, pegando aquilo para levar para casa para comer. Os cristãos, a ONU nunca fez nada. E fala, ah, vão arrecadar dinheiro aqui do projeto, como é que a Globo faz, das crianças, Criança Esperança. Olha lá as crianças. Lá da Rússia, da ONU, lá, passando fome, morrendo de fome, sendo torturadas as crianças e os velhos até a morte. Brasil pede revisão da carta da ONU. Isso foi uma matéria que eu achei de 1900 e quanto, já querendo arrumar confusão, né? Aqui. Isso foi no tempo do Getúlio Vargas, em 1961, lá. Isso foi a comissão de segurança. Mas isso, esse pedido já foi na época do Getúlio Vargas. Foi muito antes disso, antes de 1950. Será que conseguiram alguma coisa? Nada, irmão. Não muda nada. Então, a sétima afirmação sobre a ONU, que é esse livro que fala sobre a ONU, né? A ONU secreta. Você sabia que desde a ONU foi fundada para garantir a paz e segurança, houve pelo menos 20 guerras, repentina destruição, né? importantes, incitadas pela ONU, exatamente como eles incitaram a guerra contra a pequena Rodésia, que era uma colônia britânica, invadiram lá a Rodésia, mataram um montão de coito, roubaram as terras lá, acho que era a colônia portuguesa. A ONU não fez nada. Quem criou a Primeira Guerra Mundial? Esse pessoal todo. Quem criou a Segunda Guerra Mundial? Esse pessoal todo. Quem criou a ONU? Esse mesmo pessoal que faz as guerras. O mesmo pessoal que faz as guerras é criar a ONU. Você sabia que a configuração da ONU, o contribuinte norte-americano, tem sido forçado a arcar com os déficits do tesouro da ONU e de muitos milhões de dólares por causa da recusa da Rússia, criaram esse elefante branco lá e quem sustenta, paga aquilo tudo é os Estados Unidos, os americanos. Você sabia que a ONU nunca aprovou uma resolução condenando a Rússia ou os países árabes e seus satélites, mas sempre condena os nossos aliados dos Estados Unidos, que é Israel? Porque eles querem tomar Israel de todo jeito, dos judeus, né? Então eles vão botando os falsos judeus, os falsos judeus lá e aqui eles vão tomando aos poucos. Você sabia que J. Edgar Hoover, diretor da Polícia Federal americana, que eles comparam hoje com o Sérgio Moro aqui, disse, ele disse, olha a expressão que ele disse, o Edgar, o Edgar, a vasta maioria dos membros das delegações comunistas da ONU é de agente de espionagem. E agora, 66 senadores dos Estados Unidos, são democratas, demo, você lembra de demo de demônio, democrata, é esquerda nos Estados Unidos, votaram a favor do tratado consular para abrir todo o nosso país para espiões, sabotadores, russos, comunistas. Quer dizer, os Estados Unidos estão lá na mão, o governo mundial estão agora querendo tomar e o Bolsonaro está sendo muito macho para lutar isso, irmão. Ele está pagando um preço alto, ele está lutando contra as trevas, obras do inferno, não interessa se ele é um homem mau, se é um homem bom, se é um homem ruim, mas foi que Deus colocou aqui, nós temos que orar para que Deus dê sabedoria a ele, para resistir esse povo do inferno aí, de Satanás. A palavra de Deus diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele está nessa missão, para ele não se acovardar, gente. Você vê as imprensas todas, eu passo tortura psicológica há 40 anos, irmão. De todos os jeitos que o Bolsonaro está passando, é tortura psicológica, para levar o cara ao desespero, ao suicídio, como fizeram com Getúlio Vargas. Nós temos que estar orando pelo Bolsonaro e dizer, meu irmão, vá em frente, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás é um vencido, um derrotado. E que ele fique mais longe da maçonaria cada dia e mais perto de Jesus Cristo. E assim o povo brasileiro, deputados e senadores. Porque as pessoas estão lá dentro desse inferno e têm vergonha e têm medo de sair. Isaías 28, neles, esse Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores, quebra qualquer pacto feito com o inferno ou aliança com a morte. Esse é o Jesus, rejeitado pelos construtores. E esses construtores estão aí, gente. O que a ONU tem a favor de Jesus Cristo? O que a Humberto Paik tem a favor de Jesus Cristo? O que é que a sinagoga de Satanás, esses iluminatis, esses protocolos, tem a favor de Jesus Cristo? Nada. Tudo contra do anticristo, do governo mundial do anticristo. 11. Você sabia que a ONU ajuda a conquista do mundo pela Rússia, o comunismo, impedindo o mundo livre de tomar qualquer ação que seja, exceto debater para nova agressão na Assembleia Geral da ONU? Aí, se o Bolsonaro chega, fala aqui, bate contra o inferno, pecado contra o PT, contra o roubo, a corrupção contra a ONU, aqui que manda as criancinhas virarem bichas, que os pais podem estuprar os filhos, que não sei o que, que a ONU faz tudo isso, aí chega lá na ONU e dá um sabão no Bolsonaro. Ô Bolsonaro, você não está fazendo, você está descumprindo os direitos humanos. E isso que é, gente, a ONU. A ONU é uma entidade do capeta, do diabo, não é para ser respeitada por ninguém. Todas as instituições dela. Vê se vocês aprendem isso de uma vez por todas e falam para os outros. 13. Você sabia que quando houve a Guerra da Coreia, 60 países faziam parte da ONU? Porém, 95% das forças da ONU eram formadas por tropas norte-americanas e praticamente 100% dos custos eram pagos por contribuinte americano. Quer dizer, a ONU está lá, esse elefante branco, e quem leva isso nas costas é os Estados Unidos para trabalhar contra ela, contra a nação americana. E quando precisa ter uma guerra lá, que a ONU manda os soldados, os americanos que vão lá. Aqui, tem um link aqui para você ver. A Rússia faz ameaça às Nações Unidas. Só botar um link aqui, só que eu tirei aqui para você lembrar. Isso aqui é de um outro artigo, não é desse livro, não. Eu só botei esse preâmbulo aqui dentro. A Rússia faz ameaça às Nações Unidas. A União Soviética ameaçou ontem tomar severas medidas contra as Nações Unidas caso o organismo aprove uma redução das contribuições norte-americanas no seu orçamento. Advertência... Isso aqui é um negócio antigo que eu peguei isso aqui, irmão. De um jornal antigo. Por isso está a letra separada, sem o português antigo. Não sei se eu coloquei a data aqui de quando que isso é, irmão. É muito antigo, né? A advertência foi feita pelo representante soviético Jacob Balik depois da comissão de orçamento votou a favor de uma resolução americana que diminuía a contribuição dos Estados Unidos de 31,52 para 25. Eles não deixam os Estados Unidos, já é antigo. Aqui em janeiro de 73, olha. Estados Unidos tentando tirar o dinheiro dos impostos dos americanos que sustentasse o estado comunista do diabo chamado ONU. 13. Certamente você sabia que a política da ONU durante as guerras da Coreia e do Vietnã era evitar que vencêssemos aquelas guerras. Eles não deixaram os Estados Unidos vencer a Coreia. Como é que os Estados Unidos iam perder uma guerra contra o Vietnã? Era a guerra do ópio. Era a guerra da maçonaria que ela controla. É o tráfico de drogas. Por isso que o Kennedy quis suspender essa guerra lá, mas iam alimentando a guerra, que era a guerra do tráfico de drogas, que dava dinheiro para a ONU, para a maçonaria, para o pessoal da esquerda, do Lula, que eu não falei aqui ontem, que quem mandava no Lula era as Farc. 14. Você sabia que todos os planos de batalha do general Douglas MacArthur, oficial militar americano, tinha de passar primeiro pela ONU e ser encaminhados à Vasiália, comandante do norte coroniano, e dos chineses vermelhos. E quaisquer guerras futuras lutadas pelos nossos filhos sob a bandeira da ONU, teriam que ser lutadas por nossos filhos sob o controle da guerra de segurança da ONU. Você sabia? Então, a ONU estava lá, só o americano tudo queria fazer. Vamos fazer uma guerra, vamos fazer o quê? Tem que mostrar a ONU primeiro para a gente autorizar. Aí mandava lá para os comunistas. Então, os Estados Unidos ficam sempre vigiados pela ONU. E pagando por isso, gente, eu não consigo entender esse mundo. 15. Você sabia que a ONU nunca fez nada com relação a 80 mil soldados russos na Mongólia, que ocuparam a Hungria? Massacraram a Hungria. Muitos cristãos tinham lá na Hungria. Massacraram aquilo tudo. A ONU não fez nada. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Para vocês nunca mais questionarem o que eu estou falando, que a ONU é uma entidade do inferno, de Satanás, do comunismo, da maçonaria, do diabo, do anticristo, do falso profeta, das duas bestas. E ela quer entronizar Satanás no mundo? Mas nós estamos aqui como Igreja de Cristo. Nós temos a obrigação de resistir a ela. 15. Você sabia que a ONU nunca faz nada aqui? 16. Onde estava a ONU quando os combatentes da liberdade húngaros foram massacrados pelos russos? Está aqui o que eu estou falando. Imagina se fosse os Estados Unidos ou o Brasil que fosse fazer isso lá. Pô, a TV Globo está vendo o Brasil matando inocentes. Ninguém falou nada. Fica todo mundo calado. 17. Você sabia que a ONU e seu exército de paz entregaram o Congo da África para os comunistas? Foram dividindo em pedaços, era um território grande, e os africanos ficaram sem nada. E os africanos agora têm que pagar imposto para eles. 18. Você sabia que a força de paz da ONU foi usada para esmagar, estuprar e matar os brancos anticomunistas em Catanga, antigo, gongo belga, que era da Bélgica, né? O Congo. Você sabia que a ONU assistiu e fez nada quando a China Vermelha, o dragão da antiga serpente, invadiu o Laos e o Vietnã? Eles invadiram, não fizeram nada. Você sabia que a ONU, que ela não faz nada quando Nero, da Índia, invadiu Goa, que é a colônia portuguesa, e outros territórios portugueses? A ONU não fez nada. Você sabia que a ONU foi diretamente responsável pela ajuda a Fidel Castro? Aqui, ó. 22, que é um dos maiores assassinos aqui da América. Que a ONU não faz absolutamente nada acerca de muitos milhares de jovens cubanos que são enviados para a Rússia para receber doutrinação comunista? Ela adora isso. 23, você sabia que o governador americano e candidato a presidente, Adlai Stergerson, disse, o mundo livre precisa esperar perder mais e mais decisões na ONU? Qualquer decisão que o Brasil chega lá na ONU, você perde só a decisão, só ganha os comunistas lá na ONU. Gente, a ONU é irritante, irmão. Isso que nós estamos falando aqui. Aí vai a Dilma, lá é recebida, com flores, com tudo, vão lá os muçulmanos que matam os cristãos todos. Todas as punições da ONU são contra Israel. Os países árabes, que estão ligados mais à maçonaria francesa, não tem nada. Esse sistema disse, até quando o mundo vai esperar? 24, você sabia que a ONU proclama abertamente que o seu principal objetivo é um governo único? Ela tem uma mesma ideia e que todo mundo tem uma mesma ideia. O que significa leis globais, uma corte internacional de justiça, forças militares mundiais. Imagina a polícia toda aqui no Brasil da ONU. Ah, você está orando a Deus, está cultuando, vai ser morto. Você imagina isso, irmão? Nós temos que falar e denunciar isso, antes da volta de Cristo. Imagina a ONU com as polícias, todo mundo, ou seja, Satanás com todos os policiais na mão dele, com toda a injustiça na mão dele. O que significa leis globais, corte internacional de justiça, forças militares mundiais, escolas mundiais e uma igreja mundial em que o cristianismo será proibido? Você sabia que está aí nessa carta da ONU? Que eles querem uma religião mundial, mas não é o cristianismo. Gente, eu estou falando sozinho. O Silas recebendo o primo da ONU, trabalhando para o PT aqui no Brasil. Agora ele é direito, pelo amor de Deus, garoto. Enquanto esse cara na frente, dá vontade de bater, abaixar as calças dele e bater, bater sem vergonha, covarde, mau caráter. Trabalhando para a ONU, para o PT há quantos anos, irmão? Recebendo o prêmio da ONU e dizendo que prega o evangelho. E que mandou tirar o nosso programa lá da RIT TV. Esses são os falsos cristãos que estão dentro da maçonaria, irmão. Eles logo, logo estarão. Nós adoramos mesmo a ilusca. É da maçonaria. Nos dá poder, autoridade, religião. E vem Jesus e fala, olha aqui, ó. A foice aqui, ó. Bode, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu estou pregando há 40 anos, irmão. Que esses maçons, espero que Silas Malafaia, sejam um desses safados que se arrepende de todo o pecado que fez, que trabalhou contra a igreja de Cristo aqui. E esse R. R. Soares continua errando. Que eles se arrependam a Jesus Cristo. Ou vão estar lá dentro da ONU. O Conselho Mundial de Igrejas está fechado com a ONU. Eu pergunto, que igreja é esta que está fechada com a ONU? Digita aí, Conselho Mundial de Igrejas. E as pessoas me chamavam há 40 anos de louco. Eu sozinho, de papel. Em papel, como era um artigo desse, eu imprimia 3, 4, 5, 10 páginas, grampiaba. Chegava levando de mão em mão. Fulano lê, fulano lê. Brasileiro tem preguiça de ler. Ele não lê nem a Bíblia. O cara fala qualquer porcaria lá no público, o cara aceita. Eu mostrando isso de noite, irmão. Eu sou um cara, sei lá, um louco mesmo, como a palavra de Deus diz. O Evangelho é loucura. Porque fazer o que eu fiz e o que eu tenho feito, esses homens com televisão na mão. Olha a TV Católica, vários canais aí. O que ela prega, fala disso, gente? Esses comunistas criaram o Estado do Vaticano em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial. Criaram esse Estado sionista de Israel em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E vão botar essas duas bestas agora para brigarem entre si, para fazer a Terceira Guerra Mundial, que é o Armagedon. Eles obrigarem todo mundo a adorar a Lúcia. É uma igreja mundial em que o cristianismo será proibido. Isso é proibido, gente. Aqui, ó, 25. Você sabia que uma legislação da ONU foi aprovada para desmascarar todo cidadão norte-americano e transferir nossas forças armadas para a ONU? Eles queriam dois deputados lá, americanos, fizeram um artigo lá, não sei o quê, para entregar todas as forças armadas já para os Estados Unidos. Eles acordaram? Não, o que é isso, povo americano? 26. Essa legislação foi assinada secretamente pelo santo John Kennedy, em 1961. Você percebe como isso se encaixa no artigo 47 do parágrafo 3 da Carta da ONU, que diz e cita que O Comitê Militar da ONU será responsável por meio do Conselho de Segurança, pela direção estratégica de todas as forças armadas colocadas à disposição do Conselho de Segurança. Fala aqui, o governo mundial, a ditadura mundial do anticristo, gente. Esse governo mundial que fala comunismo, é liberdade, fraternidade. Gente, é ditadura, é castigo, é praga. Se você, comunismo, chega aqui, você não pode sair na rua, você não pode estar falando o que a gente pode estar falando. Você vai trabalhar como em Cuba, o médico ganhava lá 40 dólares por mês, o médico cubano. 40 dólares seria hoje, aqui, 200 reais, um médico ganhando 200 reais por mês em Cuba, pra você viver. Isso é liberdade? E eles cheios de dinheiro, viajando, aqueles negócios, os palácios deles, irmão. É uma coisa do inferno. Eles são contra o ser humano. Eles odeiam o ser humano, eles amam mais a natureza. São grupos de homossexuais intensos, como eu falava, Daniel 11,37. O anticristo, esse governo da ONU. Você vê que ela protege tudo homossexuais. Esse povo todo por lá, com eles, são homossexuais. Pedófilos, aborteiros, assassinos, fazem guerras e guerras e matam. O prazer de satanás é matar o ser humano, que é o templo de Deus. Se vocês, um dia, falarem que não conhecem da ONU, depois desse estudo, meu irmão, acho que você nunca mais precisa estudar nada. Você já pode ir pro inferno, porque, tão claro, com tanta coisa provada, um cristão ainda dizia, eu sou comunista. Pelo amor de Deus, quer dizer, eu trabalho pro anticristo, pra satanás, eu quero a religião única, que é proibida o cristianismo, gente. É muito mais que um partido político, gente. É uma entidade de satanás, é uma instituição de satanás. 27. Você sabia que o congressista James B. Hood apresentou um projeto de lei para tirar os Estados Unidos da ONU e uma resolução para impedir que o nosso presidente nos forçara a apoiar nos embargos da ONU contra a Rodésia? Pois é, irmão, os Estados Unidos doidos pra sair de lá, os americanos não querem sair de lá, gente. E agora? Muitas pessoas de todo o país estão escrevendo para seus representantes do congresso para apoiarem o projeto de lei de resolução de HUT. H-U-T-T. HUT. 50 congressistas liderados por Richard Vakers e Muhed, da Pensilvânia, apresentaram um projeto de lei para transferir imediatamente todas as nossas forças amadas para a ONU. Você pode imaginar o que é a traição desmascarada? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O seu congresso é um desses 50 traidores? Seus congressistas? Tá vendo? Então, o Conselho Nacional de Igrejas, filiado ao Conselho Mundial de Igrejas, aprovou uma resolução em São Francisco, lá na Califórnia, que diz que os Estados Unidos logo terão de subordinar sua vontade à ONU e que todos os cidadãos norte-americanos precisam estar preparados para aceitá-los. Isso é o Conselho Mundial de Igrejas falando para os americanos, olha, vocês têm que aceitar a ONU. Nós acabamos de falar aqui, ó, no slide anterior, que a ONU quer que todos sejam colocados como a religião mundial e que o cristianismo seria proibido. E os pastores já estão servindo a luz, só aquilo. Porque eles estão colocando aqui o Conselho Mundial de Igrejas. Gente, quando eu falo isso, pelo amor de Deus, o Pedro já está falando isso, Pedro já deve estar louco, deve estar doido. Entra lá no site do Conselho Mundial de Igrejas, pega a carta da ONU para você ler isso, gente. As pessoas estão vendo futebol, por isso não tem tempo para ir no cinema, para ir no teatro, para ir no jogo de futebol, novela, para sair de casa para comprar cocaína, cocaína, maconha, para prostituir. O tempo que eu tenho, eu estou estudando, lendo a palavra de Deus, para dar as coisas mastigadas aqui para vocês. E vocês vão lá para dentro desses prostíbulos, onde Deus não habita, para ir para o inferno, levando sua esposa, seus filhos e todo mundo, seus canalha, religiosos, sem vergonha, imbecis, que não amam a Deus, por isso que vocês não amam o próximo. O cara entra dentro de uma desgraça dessa, esse comunismo, a maçonaria francesa, e ele disseram, como é que você vai amar o próximo, se você ama o diabo, e o diabo odeia o ser humano. Por isso que acontece, tudo isso que esses deputados aqui no Brasil fazem, todos dentro da maçonaria, como eu falei, principalmente lá de São Paulo, que é mais ligado aos árabes, a maçonaria francesa, a igreja católica. E dali que vem a desgraça do Brasil, gente. Bom, aqui, 27. Estou acabando. Eu já falei que eu ia falar um pouco mais, porque isso é importante. 28. Sua igreja participa do Conselho Nacional de Igreja, filiado ao Conselho Mundial de Igreja? Em conexão com isso, tenha em mente, Deus nunca é mencionado na carta da ONU, que as reuniões ali são abertas, ali nunca são abertas com a oração. A ONU não fala uma vez a palavra de Deus? Não cita um versículo bíblico? Não se faz uma oração na abertura da ONU, da sessão? Os 25 lendemarques, ou leis da maçonaria, escritos por dois pastores presbiterianos, James Anderson e John de Zarguires, em 24 de junho de 1717, lá na Inglaterra, não tem uma vez a palavra de Jesus. Gente, eu fico pensando, olha, está tudo muito claro, e onde vocês vão reunir? Como nós temos reunidos aqui, temos reunido nas casas, nos lares, como a igreja reúne há dois mil anos assim. Vamos mais um item, Os criadores da ONU estipularam de antemão que não deveria haver uma menção a Deus ou a Jesus Cristo na carta da ONU em sua sede. Seu pastor apoia isso? Já sabia, não pode dizer aqui, gente. Agora pode falar de guerra, de matar, pedofilia, não sei o que, proteger bandida, a ONU pode, isso tudo pode falar lá. Procure saber, além disso, se você sabia que a grande maioria das nações que participam da ONU é anticristã, do governo mundial do anticristo, e que a ONU é uma organização totalmente profana, por ordem de seus criadores iluminados do Conselho Federal de Roma. Essa igreja prostituta que eles abriram aí em 1929, com o obelisco, com as pirâmides, com o passo, a maçonaria, os iluminados, os mesmos que mataram Jesus, o discípulo, o apóstolo, da força misteriosa. 30. Você ouviu o suficiente da verdade das Nações Unidas? 1º de maio de 1976. Tem lá na nota de um dólar. 1776. A pirâmide da maçonaria, dos iluminados. Você quer deixar seus filhos, seu precioso país, à mercê da maligna Nações Unidas? Está aí. Quando você vê a Globo, o outro fala, a cidade da ONU, as Nações Unidas, olha aqui o que eu mostrei, isso é uma coisa inédita, ninguém tinha isso. Quando você chega nos altos graus da maçonaria, sendo grau 30, você é obrigado a dizer assim, Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Hermes não é Deus, Jesus Cristo não é Deus, Maomé não é Deus, Moisés não é Deus, Plutão não é Deus, Zoroastro não é Deus, e a estrela de Renfã, que é esse exemplo, esse é Lúcifer, esse é Deus. que coisa, que coisa, como eu tenho falado e mostrado isso, sozinho, irmão, preciso que vocês orem, não só orem, mas nos ajudem a divulgar, olha o número de inscritos que a gente tem, os caras escrevem qualquer besteira, falam qualquer coisa, não explica nada, o pessoal lá, milhões e milhões de cliques, eu não sei, irmão, eu sei que eles estão trabalhando contra mim, que isso não é real, todos os cliques você coloca gostei, as pessoas não estão recebendo meus links, irmão, ajuda a gente a divulgar isso tudo, então aqui eu vou encerrar, porque já está longo, para tirar os Estados Unidos da ONU, esse é um projeto que eles estão fazendo, para tirar os Estados Unidos da ONU, o que eu falei aqui ontem, foi o Rockefeller, contratou, Jacó Schiff entregou essa tarefa para Rockefeller, para outra razão específica, a destruição dos cristianismos, só poderia ser realizada, por aqueles que foram incumbidos de preservá-lo, pelos pastores dos clérigos, o mesmo está escrito na carta de Albert Pike a José Pumazini, então eles criaram essas religiões, e eles vão destruí-las, engenhosamente pregar, qual o objetivo que esses iluminados, estão pegando esses pastores lá da ONU, suas congregações de toda a história de Cristo, era um mito, e lançar dúvida, que Jesus Cristo era um mito, não era real, e lançar dúvida sobre a divindade de Cristo, lançar dúvida sobre a divindade de Maria, em resumo, lançar dúvida sobre o cristianismo como um todo, está na carta de Albert Pike, e todo mundo desiludido com o cristianismo, eles vão aceitar Lúcifer como Deus, irmãos, eu estou falando isso há 40 anos, 40 anos, você não tem espaço para falar em nenhuma religião, você não tem espaço para falar isso na igreja do Malafaia, do R. R. Soares, eu desesperadamente faço isso aqui, dia e noite, leio, estudo, tentando sozinho, irmão, vê aí quem faz um trabalho igual esse que eu tenho feito, eu digo agora, irmão, não estou perguntando o que você tem feito para Jesus, agora o que você tem feito para ajudar o Dr. Pedro Ronsa, eu sei que tem pessoas que estão aqui conosco, tem feito, tem divulgado, aí no site, no negócio, reproduzido o trabalho, irmão, mas não é nada diante dos desafios, Satanás está fazendo o que quer com todas as emissoras de televisão, todas, como eu falei, a Bandeirantes, a TV Globo, a Nova, que CNN é 100% comunista, é 100% satanista, e botando em vocês, assistindo isso, e vendo, e se inscrevendo, e em Netflix, eu nunca tive esse negócio, nada, nunca tive nada disso, nunca escrevi nada disso, nunca assisti filme nenhum disso, e Satanás destruindo a igreja, perseguindo a igreja, os falsos profetas, e vocês aí batendo o papo, estão indo lá no templo, onde Deus não habita, e quando chegar no dia dos juízes, você acha que o que Jesus deve dizer para você, bodes, aqui para a esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, falsos profetas religiosos, e esse poder político, econômico de Satanás, você não acha que você merece isso? O que você já fez pela igreja de Cristo, você lutou, que você informou o meu povo, se perde por falta de conhecimento, por quê? Culpa do sacerdote, vocês desprezaram as minhas leis, eu também desprezarei a vocês, para que não sejam sacerdotes diante de mim, Osés falando isso, Jeremias, todo mundo falando, todos os profetas, Jesus, o discípulo aposta, e você lá participando de tudo isso, como um partido político do PT, do comunista, estou na Assembleia do Diabo, estou na Batista do Demônio, estou lá na Católica, lá dos comunistas, do PT, da maçomaria francesa, de 1929, que era o Vaticano, o que que tem lá no Vaticano, que é de Jesus, que é de Deus, o que que tem desse Conselho Mundial, de igreja, junto com a ONU, que é de Deus, gente, olha os projetos dele, igual o Roberto Paes, que é de 150 anos, olha aqui, e esse cara aqui, Henry Frederick Ward Jr., ele foi contratado com esse pessoal, para montar, esse é um ministério metodista, e de socialismo, vão dar, eles roubam, roubam do pobre, o ano inteiro, chega no Natal, na festa do Deus Sol, dá uma cesta básica, um carrinho velho, o negócio lá para criança, está vendo, como Satanás se transfigura, em figura de anel, não são entidades que eu chamei, e pego isso, não, são entidades pilantrópicas, que esse sistema religioso tem, é de arrecadar mais dinheiro, que essas empresas, eles não esperam, para Criança Esperança, tudo isso, são entidades pilantrópicas, não viu, lá no Wikileaks, quando ele denunciou lá, os e-mails, o, 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 o Renato Aragão, era o da Criança Esperança, representante da ONU, só, a TV Globo mandou para lá, só 10% do valor, que eles tinham arrecadado, irmão, você não falou ali, se possível for, a gente pratica corrupção, gente, por que Deus destruiu o mundo com de novo? Porque o mundo era cheio de violência e corrupção, está lá em Gênesis, capítulo 5 ou 6, aqui, quando eles falaram com o povo que estava pertencendo à organização que ele criou em 1920, 20 anos depois, ele falou, não, nós não queremos o comunismo no nosso meio, aí ele destruiu o negócio e pediu demissão e saiu, trabalhando para o comunismo, irmão, então eu vou encerrar por aqui, mais coisas, 20 e 32, era a última pergunta que eu fiz a conclusão, em minha única pergunta, o que será necessário para fazer o nosso povo acordar para a prova final? Essa é a última pergunta, eu deixo a resposta contigo, o que será necessário? Eu sei que eu já fiz de tudo, fui na rede de TV, botei aquela roupa preta, eu vou aqui até de madrugada, eu brigo, eu grito, xingo, já botei todo mundo para fora falando tudo o que eu puder fazer, eu já fiz. E agora eu pergunto, o que será necessário para fazer o nosso povo acordar? para a prova final? Eu não sei mais o que fazer, eu procuro estudar, fazer os estudos o mais honesto possível, trazer o máximo de informações, você tem que fazer um videozinho de 5 minutos, nunca vou fazer, aqui eu faço seleção de pessoas que estão interessadas na verdade, quem quiser ouvir mentiras de 5 minutos, vai nesses sites que só estão querendo ganhar clique para ganhar dinheiro, eu quero é ganhar alma, e alma você não ganha só em 5 minutos, você tem que mostrar, porque o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dessas pessoas, eu sei disso, você fala, repete, doutor, a maçonaria, o Silas está lá, será que é de Deus? O Silas é maçã? Eu sou provável, vai para o inferno, o cara faz toda a obra do diabo, aquilo tudo, o cara vai me perguntar se é a escola de samba, quando é que eu vou fazer a escola de samba? para Jesus, pelo amor de Deus, aí você começa a analisar, você vai ganhar um prêmio, quando é que essa entidade da ONU vai me dar um prêmio? Doutor Pedrosa, um homem que elogia a ONU, vocês me deram o rasgo na hora, não, não, vocês estão dando uma pessoa errada, não quero isso não, não quero mais nada, não quero nenhum prêmio de elogio, não quero nenhum nome de rua, como a maçonaria dá para os maçons deles, não quero não, quero meu nome escrito no livro da vida, esse é o único lugar que eu quero meu nome escrito, mas uma coisa eu tenho alívio, Jeremias, Ezequiel 3 e Ezequiel 33, repete a mesma coisa, se você vê uma pessoa, indo para o caminho errado, e você não desviar essa pessoa do seu mau caminho, eu vou requerer das suas mãos este sangue, mas se você falou dessas pessoas, e elas não se desviarem do seu mau caminho, eu não requererei esse sangue das suas mãos, eu tenho certeza, irmão, que aqui no Brasil e grande parte do mundo, nesses 40 anos, de parentes da minha família, vizinhos, amigos de trabalho, quando eu chegar diante de Deus, eu vou estar como sentado à destra do Pai, como testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele como juiz, ele vai perguntar as testemunhas, esse povo aqui do Brasil, da maçonaria, dessas religiões todas, lá de onde você morava, no Rio de Janeiro, seus parentes, eles ouviram do Evangelho, ouviram, ouviram, 40 anos, dia e noite, preguei tudo ele, de acordo com a tua palavra, desfiz as obras do diabo, como o Senhor mandou fazer, e o que é que eu tenho que fazer com eles agora? Ele só vai dizer aqui, eu vou dizer para a esquerda, ah, mas Senhor, expulsei demônio em teu nome, eu criei a Igreja Universal, eu criei a R.R. Soares, eu criei lá o Valdomiro Santiago, eu criei aquilo tudo, eu expulsei, eu criei os enfermos em teu nome, ele vai dizer, Bóris, aqui para a esquerda, eu não vos conheço, ah, mas Deus, eu travo o dízimo, eu ia lá no Marapá, eu ia fazer aquilo, Deus diz, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, você, seu relato, sua mulher, sua família, você vai estar sozinho diante de Deus, e vai dizer, estou aqui para receber minha condenação, porque eu conheci a verdade, mas eu preferia mentira, como o povo de Deus, lá no tempo de Jeremias, Isaías, preferir o engano, e eu sei que muita gente aqui no Brasil prefere o engano, mas o livramento é que naquele precioso dia, eu estarei com as minhas mãos lindas, não vou carregar sangue de nenhum brasileiro, não vou carregar sangue da minha família, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, mesmo que continue me chamando de louco, porque os religiosos lá são covardes, não abrem a boca uma vez para falar a palavra de Jesus, fala de novela, de futebol, 24 horas de qualquer porcaria de piada, eu estou lá no meio de Deus, mas diz Jesus de Evangelho, não manda uma mensagem, Deus não é injusto, irmão, cada um prestar a conta de si mesmo, Deus, ah, mas era amigo, doutor Pedrosa, eu vi os hangouts dele lá, os lives, não sei o que, mas qual foi a tua onda? A fé sem as obras é morta, então nós temos a esperança, tudo isso de ruim está acontecendo, e vai ficar pior, mas nós temos a esperança, que só está em uma pessoa, que se chama Senhor Jesus Cristo, esperança para os judeus, para os árabes, para os batistas, para os católicos, metodistas, para os espiterianos, para os espíritos, para os satanistas, para os petistas, para os da direita, para a esquerda, só existe uma esperança, é Shua Hamashi, o Filho de Deus, o Messias. E você sabe, que ele está procurando, os verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito, em verdade, que o evangelho dele, é de graça receber, de graça, que ele não habita, em tempo feito, por mão de homens, que ele não criou religião, e ele diz, por um só sacrifício, todos foram salvos, eu rasguei o véu do templo, acabei com as religiões, de Salomão, aquelas prostitutas dele, e ele acabei com aquilo tudo. E como que eu falo com o Pai, em meu nome? Em meu nome. Você fala com o Pai, porque eu rasguei o véu do templo. Você crê nesse Jesus? Ou crê no Jesus, do sistema religioso, desses romanos, dos católicos, desses judeus, das religiões dele, das sinagogas deles, sinagogas de Satanás? Que Deus possa abençoar essa nação, os Estados Unidos, abençoar o presidente Bolsonaro e a família dele, que tenham coragem de estar resistindo contra tudo isso que está fazendo o Estado de São Paulo, um Estado comunista, fora de São Paulo, satanistas. Já foi construído um prédio lá para as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. Que Deus abençoe essa nação. A nossa batalha não é contra a carne, em Fésios 6, mas é contra as potestades. E nós estamos lutando dia e noite contra eles. Aqui um vídeo que eu fiz já, mostrando as drogas, os tráfico de drogas. Ele aqui falando das guerras. As guerras são dos tráfico de drogas. Eles ganham dinheiro de qualquer desgraça que eles fazem para ganhar dinheiro. Vírus, doença, enfermidade, droga, guerra, morte, prostituição, carnaval, corrupção, religião. Tudo eles ganham dinheiro em cima disso, gente. E o justo, como é que ganha? O justo viverá pela fé. Ah, eu estou do PT, vou arrumar um emprego lá, agora eu vou trabalhar, estou servindo a um partido político, vou entrar na religião e tal, arrumar um negocinho e pregurar para mim. Se você usa, Deus disse, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Treze anos, lutando para ter o dinheiro que eu reservei na minha vida para que eu pudesse ter na minha idade mais avançada um pouco mais de tranquilidade. Mas não tem jeito. Eu continuo vivendo pela fé. O meu ex-cunhado, um sexo, abandonou minha irmã Walter dos Reis Safir, está lá. Treze anos brigando na justiça. Todos os meus documentos, tudo direitinho. Se eu entrasse na empresa, ele queria me matar. Ele chamou a polícia, tirou a esposa dele que era casado em comunhão de bens com a polícia, porque ele é maçom, tem autoridade, dá honro, poder, pode fazer o que quiser. E você vai com seus protocolos, seus documentos, troca de advogados, seus advogados trabalhando contra você. tudo é igreja metodista de satanás. Assim o meu povo prefere, não me engano. graças a Deus que nós temos aqui um grupo já mais da metade do Brasil não frequenta esses prostíbulos da ONU, do Conselho Mundial de Igreja. Persiste, irmão, aquele persistir até o fim será salvo. Deus está te ouvindo. O negócio não está aqui, pior, porque nós estamos aqui. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Abençoe o seu Estado aqui no Brasil. Deus já nos cobriu, já nos livrou dessa praga que veio lá, desse dragão lá da China, desses comunistas do inferno, da ONU. Deus já nos livrou disso. Convite de Jesus ainda, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, em todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém. Obrigado por tudo. Tenha uma boa noite. E obrigado pelo carinho de vocês. Me perdoe se eu não consigo responder todas as mensagens de vocês. Eu estou tentando fazer isso agora, mas está sendo difícil. e aí e aí e aí